Muito bem-vindos ao canal de Diretiva, eu sou o Júlio Civil Felipe e eu já falei aqui no canal a respeito de armadura já tem um vídeo falando a respeito de como armar corretamente e um outro vídeo falando a respeito do perigo do excesso de aço ou seja, você colocar mais ferro do que precisa na sua viga ou no pilar os dois vídeos vai estar aqui no card, aparecendo aqui em cima e também vai estar aqui no link na descrição então vale a pena vocês assistirem esse vídeo, caso vocês não tenham visto ainda porque é muito importante o assunto do vídeo de hoje complementa essa questão de armaduras que não é tão simples quanto muita gente trata isso deve sim ter uma tensão porque a gente está falando de um elemento estrutural que vai trabalhar ou seja, ele vai movimentar, ele vai ter cargas que vão variar então vale a pena você entender como que funciona a estrutura como ela faz para suportar, não simplesmente aceitar no que vai dar certo no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de quando não tem um ferro que está em projeto ou seja, a viga precisava valer de 3 ferros de 10 só que eu não tenho ferro de 10 na minha obra só tenho ferro de 8 e de 12 e é um dia onde não vou conseguir comprar mais ferro eu preciso armar a minha viga existe sim a possibilidade de conversão ou seja, você pegar uma outra bitópolis e atender a necessidade da sua viga de maneira segura de maneira correta, que é o principal então esse é o vídeo de hoje pessoal como fazer essa substituição do ferro converter a bitola de acordo com o ferro que você tem em campo sem ter problema, beleza? se você já curtiu o tema vai dando aquele joinha que ajuda muito o canal se inscreve e ativa as notificações bora pro beijo quando a gente vai armar uma viga bota lá o armador vai pegar o projeto e viu que precisa, por exemplo, de 4 barras de 16 milímetros é uma viga bem reforçada porém não tem barra de 16 milímetros na obra e ele precisa montar aquilo hoje pra poder concretar hoje o que tem que entregar já tá, o cronograma tá apertado e tá numa sexta-feira e vai trabalhar no sábado, por exemplo não vai entregar ferro então o que que faz? quando a gente calcula uma viga ou um pilar não é calculado o número de barras de imediato o que é calculado é a chamada área de aço ou seja, a gente fala em símbolo é o AS que é a área de aço essa área de aço é o que vai resistir ao esforço muitas das vezes tração compressão quando o concreto não é capaz de resistir aos esforços porém o que é dimensionado o que é calculado é a área de aço porque a gente tem a resistência do aço e a gente dimensiona a área de aço necessária pra resistir a esse esforço ou seja, em cima dessa área de aço que a gente dimensiona a quantidade de barras que a gente vai usar pra exemplificar eu trouxe uma tabela que é utilizada por todos os calculistas até os sócios de cálculo já tem essa tabela embutida nela que é as tabelas de área de aço essa tabela a gente vai olhar a primeira parte de cima que corresponde à área de aço de acordo com o número de barra vamos aprender a ler primeiro essa tabela na primeira coluna a gente tem diâmetro ou seja, referente ao diâmetro da barra na segunda coluna a massa linear ou seja, o quilo por metro que não é muito utilizado no cálculo se a gente pegar ali a área de aço da seção conforme o número de barros ou seja, o AS em cima de centímetros quadrados que é a área de aço aí a gente tem uma barra, duas barras, três barras até dez barras de acordo com o diâmetro se a gente for ali se a gente for ali, se for um exemplo que a gente utilizou de uma barra de dezesseis milímetros a gente pegar quatro barras de dezesseis milímetros vai estar oito centímetros quadrados porém a nossa viga, o nosso exemplo tem duas barras em cima e duas barras embaixo ou seja, são duas barras por quê? porque essas duas barras tem a área de aço para resistir ao cálculo que foi feito ou seja, em cima a gente tem um esforço embaixo ou outro em cima a gente tem um esforço de momento que muitas vezes pode ser positivo e ou negativo embaixo a mesma coisa dependendo da posição da viga geralmente no centro da viga a gente vai ter o esforço negativo em cima e o positivo embaixo ou seja, embaixo ele vai tracionar o pé então o nosso projeto pediu duas barras em cada área ou seja, a gente vai ter quatro centímetros quadrados mas sei lá que eu não tenho barra de dezesseis na minha obra o que eu vou fazer para atender? se a gente pegar e subir para o ferro de dez milímetros a gente vai andando e ver quantas barras que vai dar quatro centímetros quadrados cinco barras de dez é possível substituir de imediato porém, deve ser levado em consideração que a gente vai pôr cinco barras ou seja, ali no meio dessas barras tem que passar o próprio concreto as brita não podem interromper e a questão de também vibrar o concreto para ele adensar o vibrador não vai passar por conta das barras que estão muito próximas dependendo da espessura da viga do diâmetro da largura da viga então tem que ter cuidado aí, o que a gente pode armar? a gente pode armar dessa maneira que vai atender a área de aço e vai manter a nossa viga de acordo com o que a gente precisa porém, pessoal, também não é necessário você manter exatamente nesses quatro centímetros quadrados pode ser um pouco para mais pode ser um pouco para mais não cai na besteira de pegar muita mais achando que a sua viga vai ficar mais segura porque não vai vamos para um outro exemplo, pessoal se a gente tem o nosso projeto ele pediu duas barras de 12,5 ou seja, 2,5 centímetros quadrados de cara, se a gente subir aqui para o lado a gente vai ver que 3 barras de 10 milímetros dá 2,4 centímetros quadrados é uma redução de 0,10 centímetros quadrados de área de aço não é recomendado fazer isso porém, está dentro da tolerância de 15% porém, o mais seguro a ser feito nesse caso é até complementar se a gente pegar duas barras de 10 milímetros e duas barras de 8 milímetros que a gente vai ter 2,60 a gente vai ter 4 barras duas de 10 e duas de 8 lembrando que o preço de barras, galera é em cima do quilo quando a gente compra nos depósitos eles vendem por barra porém o preço é composto por quilo então quanto maior a bitola mais caro vai ser então por isso que você pode fazer essa mesclagem utilizar duas barras de 10 e duas barras de 8 você vai ter um custo aí bem próximo do que se fosse as três barras de 12,5 beleza? essa área de aço em cima de vigas e pilares se a gente for na tabela de baixo utilizar vai ser o mesmo princípio da tabela de cima essa tabela de baixo é referente à laje, galera porém ela funciona de uma maneira diferente ela funciona de acordo com o espaçamento certo? a gente tem uma laje a gente vai colocar ferros de 8 na tabela a gente vai olhar na parte de cima tem um diâmetro 5, 6,3, 8 até 16 e na primeira coluna a gente vai ter os espaçamentos ou seja, a quadra quanto vai estar esse ferro se a gente pega nosso cálculo e pede uma área de aço de 5 centímetros quadrados para 1 metro de laje a gente pode utilizar o ferro de 8 a cada 10 centímetros ou também a gente pode utilizar outro fator aqui que pode ser 10 o ferro de 10 porém com espaçamento de 20 ou seja, um espaçamento maior distanciamento maior porque naquele 1 metro ele vai atender a área de aço e não vai dar problema beleza? vocês percebem que o cálculo não é simplesmente quantidade de barra como eu falei no começo do vídeo então não adianta não existe fórmula mágica não adianta o cara falar quantas barras eu devo usar para aguentar um para ser um sobrado é bobeira isso pode trazer muito prejuízo para a sua estrutura pode você fazer gastar mais do que você precisa pode deixar a sua estrutura insegura então vale a pena dar atenção nesses casos esses são os princípios do cálculo estrutural a gente pegar esse vídeo que fala sobre a área de aço como armar a vida corretamente e também a respeito de muito aço esses três vídeos tem os princípios do cálculo estrutural que podem ajudar muito vocês na hora de tomar a decisão do campo porque se a gente aprende essas coisas não que a gente vai sair calculando tudo porém vai abrir a sua cabeça vai te ajudar muito na hora não cair aí na conversa fiada do pedreiro que só quer soltar a obra só quer fazer ela acontecer de qualquer jeito e vai gastar mais da sua obra menos segura e pode trazer problema beleza pessoal? espero que tenham gostado do vídeo de hoje espero que tenham gostado do tema se ficou alguma dúvida deixe nos comentários que é muito importante para a gente aqui do canal beleza? mais uma vez muito obrigado pela atenção forte abraço até o próximo vídeo e tchau e tchau 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 tchau